Olá, meu nome é Luiziane, eu sou psicóloga e atuo no CRAS há 11 anos. Olá, meu nome é Rosa, eu sou estagiária de psicologia aqui do CRAS e eu estou passando aqui com a equipe. E hoje nós viemos gravar um vídeo para contar um pouco sobre o nosso trabalho e como tem sido tanto as potencialidades quanto os desafios. A Prefeitura, no início da pandemia, adotou um esquema de plantão e desde maio nós retornamos ao atendimento presencial nos territórios. Nós aqui do CRAS atendemos um público com a maior vulnerabilidade social e essas pessoas procuram o CRAS em busca de seus direitos, mas muitas delas não têm acesso às informações e aos recursos, até mesmo com a internet, para buscar esses direitos. Então tem o CRAS como uma referência. E no atual cenário que estamos vivendo devido à pandemia, percebemos que a angústia, a ansiedade tomou conta da população e eles chegam até nós até mesmo em busca de um acolhimento. O espaço do CRAS tem sido uma referência, inclusive porque outros serviços ainda não retomaram o seu atendimento presencial e também para evitar que a população circule como uma forma de prevenção. O que nós percebemos enquanto desafio é que o cerne do trabalho da proteção social básica é a coletividade. E por conta da pandemia tem sido impossível fazer esse tipo de atuação. Então o nosso foco tem sido nos atendimentos individuais, nas visitas, na interlocução com a rede, então tanto da saúde quanto educação, para promover o acesso aos direitos dessa população. e também é tentado entender um pouco com a população como se dá esse momento, né? Então é uma construção coletiva e cada vez mais nós entendemos que a psicologia é fundamental para que possamos olhar para além das questões materiais e também cuidar da saúde mental e social da população. Obrigada. Obrigada.